Jack de mel dilui a bala Pela pede mal pelada No meio da sala Um buque na seda carburando Coisa cara Pima de buceta, eu tô de navela, repara E manda um beijinho Lancei uma joia do infinito Salve, salve, paz e a data de um MC Pega todo o bagulho Caralho, caldo do caralho, tá maluco Cê é louco Masha Vamos lá nessa aqui Filho do Cante É, essa batalha foi legal Vamos ver se eu tenho uma percepção diferente Na hora eu achei que foi 2x0 Tavinho vs Lino, primeira fase, segue o baile Vamos analisar aqui Ver se foi isso mesmo Na hora eu tive a percepção que o menor botou 2x0 Soltinho na batalha, à vontade Uma energia boa Caralho, isso menor é maneiro Menor é maneiro, tipo foda Caralho, caralho, caralho Eu sabia que era Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Sei que cê tá vindo, respeito demais O seu trabalho é lindo, cê fez um freestyle da hora Semana passada, ganhou a noite Eu dou uma parabenizada Mas sei que antigamente você me assistia Viu tudo na TV, eu sei que cê me via Esse aqui é o liso, mas minha rima é lisa A receita que faz de meta A estrada que você pisa A estrada que eu piso realmente Mano, sabe que no verso eu frisco Aí é família, é indigente Satisfação, mas bota a vim Cê é mais feio pessoalmente A ELEC É uma parça que eu chego Vou comandar nesse freestyle Mano, eu já me aconchego Até porque eu que vou chegando Eu mando cê sabe o que eu lido Agora a estrada você vai vim Vem tomando e vim de flor Eu passo a 200 por hora Dica, mando e vim de flor E você tá ligado Aqui eu não deixei Despede o pão e pediu Se é irrelevante O seu sonho é ser o filho do cante Então calma meu parceiro Que hoje eu tô na ação Ae, agora acima ele Meu sonho não é ser filho do cante É bater no filho dele Vem, 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 vem 3, 2, 1, vim Realmente eu faço um verso que componho Cê fala o que bateu em mim é um sonho É o seu sonho Tô na frente Dorme, porque eu sou pesadelo realmente Mas calma, esse é o seu legado É pesadelo, calma que eu te bato acordado Até porque hoje aqui, mano, eu já decolo Nem conheço você, tava falando do Apollo O que bateu em mim é um sonho que conhece o mundo tô conhecendo é apoiando e eu te batendo ae 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 realmente calma te batate amanhã que moleque desgraçado um salve pro meu fã mano o moleque ganhou as quatro tu volta velho caralho te falo teve um marido tá vindo que ele preparou a ponte a ponte correu deu pra ver na cara dele a ponte correndo sabe pode você vai vai ser peste pensa a ponte aí você começa a armar o verso na mente assim pai de um para poder fazer a rima com aquela ponte aí a palavra no venta ligado no bagulho aí você acaba perdendo o verso mano do céu deu pra ver na cara também a terceira volta ele perdeu que a palavra fugiu né que vacilo a um Eu não quero ver botar ele! Ei, 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 ei! Uou, uou, uou! Ei, que que, que que, que que que, que 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 Então você calma, parça, que hoje você passa Batuque na praça, você sabe, mano, que não versa agora Eu sou dianteiro, até porque eu vou te batendo Você sabe, mano, e agora eu vou te batendo e nem eu primeiro Até porque eu vou te batendo, vou mostrando, né, meu mano Que hoje eu sou frisaleiro, vou batendo nesse filho empolgado Porque eu sou acelerado, mostrando quem é o filho verdadeiro Uou, 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 uou Batia, mais dois, vai ser tinta, ah, mais pra mata Esse mano é aposentado, desculpa, parceiro Eu tô achando o que nem precisa, então calma Uou, 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 como é que eu vou chegando Seu peça aqui é mini É Otavinho, o novo filho do Kant Ah, sai daqui, hein, Talevinsky Uou, 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 uou É o Speed Flow que ele manda o freestyle Cê tá ligado, que eu fui batendo Agora a mano vai falar a verdade Ele realmente faz Speed Flow Só que eu falo aqui no detalhe Tá ligado, vou mandando, tá ligado, tá ligado Você é a geração forte, é a geração da punchline Você entende, você manda um monte de quem tá ligado Eu tô ligado, que eu te mato, tá ligado na tomada Hoje você sai e é irreprocutado Porque é um super choque, você é rato Você entende, tô no poeiro, te mato, você é rato Então agora você não pinja, se eu tô no poeiro e você é rato Você não é um peço, você tem uma roda Tata no caninja MC de suporte, ah, só que eu chego Talento é maleável, eu não sou o MC de suporte Batalha, eu colhei e matei, suportável Então cê calma Tô junto verso o meu dianteiro Eu sou tipo o 100 pontos Falou tá ligado, meu corro é 220 pontos É, realmente eu sou insuportável É bem difícil de suportar Sempre os caras chamam o meu logo, eu pego o microfone E os caras falam, que cara difícil de ganhar Aê, cê não consegue, tá ligado Cê sabe mano, agora não se esqueça Realmente eu sou portável igual a cor e os pensamentos chatos que vivem na sua cabeça Ah, só que calma, barta Que hoje eu te parto, cê não arruma nada O pensamento tá na minha cabeça O pensamento que tá na sua é a decorada Ah, só que calma, mano Hoje eu provo você se fuder Os malucos me veem ficar com medo Mas o menino eu tinha desgraçado, não era eu Sim, eu falei que cê é desgraçado e não acerto Tá ligado agora que eu tô chegando mano E na sua cara eu dou um boom Na verdade eu não tenho a decorada Tá ligado mano, você é saco O que tá rápido é o meu pensamento Muito melhor do que esse seu fio de ponchat Tá rápida sua mente? Vai calma que eu não sou compromisso Sério que tá rápida sua mente mano O seu verso tá lento, desculpa, não vi isso Só que eu vou chegando, mano Hoje eu vou mostrando, faço a intergalada Falou que eu sou rápido e mano tá ligado Cê não tá mandando nada, eu te tirei da tomada Mano, cê não tirei da tomada E cê tá ligado que o Tavi que engatilha Pois, se você não sabia aliado O meu brinquedo é o que não pega na pilha Como cê falou dessa parada E eu tô lento, eu vou dizer Eu tô lento, meu O verso tá lento, o item tá lento Diferente de você Ooooooooooo E, e, e Então, troca 2x0 Tá ligado? 2x0 Tavi até rimou bem no segundo round Mas parecia que era o Tavi que tava atacando O lindo que tava respondendo A mulher que tava muito solto Tava jogando muito à vontade, tá ligado? O Tavi não tava no melhores dias, tá ligado? O Tavi não tava no melhores dias, tá ligado? Tava acertando os versos bons Mas não tava vindo a braba Pra mim, 2x0 Tá ligado? Eu lembro que vai dar terceiro essa batalha Pra mim, 2x0 Vamos lá 3, 2, 1 Terceiro round Na casa, certo? 2x0 O Mota vota terceiro E o O Alanda vota no Tavi Não vota nem terceiro, ele vota no Tavi O Alão tá vindo ao round Não concorda, tá ligado? Se você concorda é isso Ponto de vista Não sei qual é o seu No meu ponto de vista Pra mim, 2x0 Tá ligado? Pra mim, 2x0 Primeiro round ele ganhou até É porque tipo assim, vamos lá Primeiro round ele ganhou com muita distância Ganhou, ganhou ganhando Ganhou tipo assim Tá porra, amassou No segundo round já foi mais equilibrado Mas ele ganhou também Tá ligado? Foi mais equilibrado Mas o moleque ganhou, pô Te falo Pra mim, 3x1 aí nas voltas No segundo round Pois é isso Vamos lá ver esse terceiro Mas o problema é esse, mano Primeira vez do mano na aldeia Já rola um terceiro round que não aconteceu Na minha opinião Um terceiro round que não rolou Esse bagulho desanima pra caralho A mulher ficou maior triste lá Depois que acabou a batalha Te falo, mano É bom pra caralho Uma hora que não desanime O que te falo? Esse Menor é embaçado O que ele vai arrimar com esse Menor ainda? Vai ser legal Ele tem uma vibe boa Tem a energia da hora Tá ligado, Menor? Então provavelmente quando rimar com ele Você também vai ficar com uma vibe boa A energia da hora E cada batalha é uma batalha Tem uma batalha que você rima mais tenso Outra batalha que você rima mais bolado Mais bravo Outra batalha que você rima mais Tranquilão Querendo andar agilizada Tá ligado, pai? E outra batalha que É tipo a energia do MC Todos esses bagulho que eu falei Depende muito do MC Tá ligado, pai? Te falo Que as energias meio que Bagulho de casa Bagulho doido Consegue? Vamos embora Terceiro round que não existe Mas eu vou falar O que é caralho? Ou vou, vou, vou A Baby, vem Posso o Rex Maso nesse, mano Que eu tô flex Pediram terceiro Só que você estorvo Pediram terceiro Pra ver, você apanha de novo Por que ser vagadudo? Pediram terceiro Porque apoia no segundo Ele falou do Rex Ele falou do Rex Quem que tirou o chapéu do Lil Nas X? Realmente, mano, agora eu já chego de papo Só que você sabe muito bem que eu chego à violência e eu faço Só que eu vou te batendo, pra você só dianteiro Tomei uma surra no segundo, mas só isso já compensa o primeiro? Ué, o primeiro ganhou, ganhou o segundo, ganhou o terceiro E é por isso que virou Você tá ligado, meu mano? Que eu te ensino disciplina Você dá mal fazer ação, aprender a fazer conta e depois fazer rima Eu não deixo pra depois, eu não faço rima Eu não faço conta, eu não faço dois Só que eu que vou chegando, hoje é que eu te elimino Realmente eu sou ruim e conta, mas matéria de rap eu ensino Ué, nunca vim da aula e você tá ligado E que você deu falha, você ensina Você esqueceu que é o antigo Tudo que você rima, você aprendeu comigo Ué, não aprendi não, então a sua casa cai Só que você é relevante, eu aprendi Não, não vou falar que foi com seu pai Só que você sabe que vai inovadora Já ouviram a do W me terror Ele é lançado o Aluno Nota 7 WM saiu meio que o terror professor ali no meio e era isso É, o Aluno Nota 7 é o terror da professora, é isso Tava bagulho de assunto de ensinar, aprender Tá ligado? Era fazer sentido a resposta Ele errou essa resposta Deixou a última volta na mão do Tavim Tá ganhando de 2x1 pra mim nas voltas Mas agora a última volta vai ficar pro Tavim Que ele perdeu a última Aí fica 2x2 Então, o Tavim fechou melhor do que ele Até porque ele travou Mas também não fechou tão bem não, mano Esse terceiro round aí também dá pra discutir Pra mim 2x2 nas voltas 2x2 nas voltas porque eu ali não perdeu a última Até porque o Tavim não fechou tão bem Se o Tavim acerta a última Acho que ele levava a última também Mas 2x2 nas voltas, tá ligado? Nessa aí, pra mim, esse Parino também, troca Mesmo ele tendo travado na última Ele tava vindo atacando Ele tava na desvantagem do round Nesse empate de 2x2 aí Vamos pro critério de desempate Vamos pro critério que o mano tava atacando, pô O mano tava atacando Ganrou o primeiro round Já vai pro terceiro round Vai ser ganhou o primeiro Quando tu vai pro terceiro round Tu já vai com a mente diferente Porque não era pra ter um terceiro Já vai pro bagulho com chance de perder Tendo já ganhado o bagulho Não é maneira A mente já não fica maneira De todo respeito é um bagulho pessoal meu Que eu acho que De alguns emissistas também, tá ligado? Então, tô dividindo aqui Eu acho que o bagulho é esse, tá ligado? Quando acontece o terceiro round Que não aconteceu Foi claramente 2x0 Tá, terceiro round? Terceiro round é a pessoa que ganhou 2x0 Se começar atacando Já vai com a mente, pá Porque quando você vem respondendo Até então Você não fica com tanta pressão na mente, tá ligado? Porque você já ganhou o 2x0 primeiro O cara vai vir atacando ainda Então tu ainda tem aquele direito de resposta ali ainda Teus argumentos Tu já ganhou os 2x1 e fora Que tu vai ter pra responder no momento Quando você vem atacando É outro round O bagulho zerou Foi 2x0 Foi, mas pros caras não foi Então zerou o bagulho, tá ligado? Esse round aí é o round da batalha Aí tu ainda vai começar o bagulho Aí é triste Posso de dinossauro Pra mim Lino Lino Terceiro round também Tá ligado? Terceiro round pra mim foi 2x2 nas voltas Mas eu vou ficar no Lino Porque no critério de desempate Tá ligado? Porque o moleque tava vindo atacando Então é porque ele tinha ganhado os 2x1 Então o Tabinho tinha que realmente ganhar o terceiro Nesse empate aí Sou mais ou menor Tá ligado, tropa? Foda E o pior que nem foi o público que vacilou Porque o público mesmo deu 2x0 Jurados que... Sei lá Moro preda Moro uma preda E virou o terceiro round que eu não vi Pior que o moleque foi o terceiro round E o Alain ainda viu que o Tabinho deu o segundo Essa eu não vi mesmo, não Mantadão Rapaziada Veja a batalha, veja o que vocês acharam Tão misturado, muita fé Comenta aí o que vocês acham do bagulho Quem deu pra vocês? Qual foi do Do andamento da matemática na mente de vocês Fala aí pra eu saber qual foi do caô Aquela fé é a trompa Aquele pique É isso Bom dia pra nós Teio